Frank, é que achamos uma pegada de dinossauro, um importante achado da era paleolítica. Algo mais, Ted? Sim, a seis metros desse local descobrimos umas velhas madeiras que acreditamos serem pedaços da Arca de Noé. Formidável, Ted. Mas quanto ao caso... Eu viajo amanhã para Boston, onde darei ciência à Sociedade Americana de Arqueologia. Ah, na próxima semana estarei na televisão. Vai ao programa por causa disto? Não, é que a minha mulher é uma transexual. Entretanto, vamos continuar analisando as impressões digitais, as provas de fibras, a cadeia de DNA e as amostras de cabelos. Com as partículas de pó microscópicas desta pegada, é necessário se obter uma análise geológica da cidade inteira. Talvez não tenhamos tanto tempo, Ted. Talvez isto ajude. Achamos esta carteira na esquina junto ao Instituto. Ainda não podemos examiná-la atentamente. Chegou do laboratório a uma hora. Luta de meio médio esta noite. Héctor Savard, de Detroit. E eu me lembro desse cara. Ele lutava a boxe. O nome verdadeiro dele é Joey Chicago. Ah, sim. Lutou sob a alcunha de Kid, Minneapolis. Olha, eu vi o Kid de Minneapolis lutar. Em Cincinnati. Não, esse aí é Kid, New York. Ele lutou em Philadelphia. Ele foi morto no ringue de Houston. Pelo taxi colorado. Você sabe, o assassino do Arizona. É, de Dakota. Só não lembro se era do norte ou do sul. Do norte, de Dakota ou do sul. Era o irmão da Virginia Ocidental. Você sabe tudo de boxe. É, eu só sei que não se deve apostar no lutador branco. Tem endereço aí? Tudo que tem é um cartão que diz Munique de Carlo ou a Blackman 210. Essa rua fica na zona. Eu só queria saber por que o Savage está se escondendo.